Senado apressa a lei antidrogas e frustra todos os planos do Supremo Tribunal Federal. O Senado agilizou a PEC antidrogas contra a decisão do STF que libera o porte. Os senadores estão incomodados com a lenta tramitação da PEC antidrogas protocolada no dia 15 de setembro por decisão do Colégio de Líderes e anunciada por meio de coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto foi do gabinete de Pacheco para a gaveta de Davi Alcolumbre, que nem sequer designou o relator para a matéria. Os senadores, como Jorge Seife, cobram a agilidade recomendada e alegam que a PEC é de extrema urgência. Não cabe ao judiciário legislar sobre o assunto. É uma discussão do Congresso, cujos parlamentares traduzem a vontade do povo de Seife. Magno Malta falou em independência dos poderes, sem receio de conflitos com o STF e que a urgência é necessidade social. Plínio Valério diz que o STF quer atropelar o Congresso. O STF insiste em legislar, então a gente tem sim que apressar a valia. A coluna questionou ao Columbre por meio da assessoria sobre a previsão de escolha do relator, mas nenhuma resposta foi oferecida. Os senadores então se movimentam para pressionar Davi Alcolumbre e mostrar a ele que a vontade do povo é suprema e que ele não vai mais engavetar projetos, PECs e até muitas alterações que o povo brasileiro tem buscado através dos seus representantes. Rodrigo Pacheco apresentou a PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas no dia 14 de setembro. A proposta precisa de 27 assinaturas, um terço dos senadores, para começar a tramitar conforme o regimento do Senado. O texto foi protocolado depois de Pacheco revelar em entrevista coletiva que o tema foi abordado na reunião de líderes na manhã do dia 14. A PEC que acrescenta um dispositivo ao artigo 5º da Constituição estabelece que a lei considerará crime a posse e o porte independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas a fins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na justificativa, Rodrigo Pacheco ressaltou que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme prevê a Constituição, e destacou diversos dispositivos e normas legais que tratam da prevenção e do combate ao abuso de drogas, os quais configuram política pública essencial para a preservação da saúde dos brasileiros. O presidente do Senado ressalta ainda que a lei antidrogas previu a prática de tráfico de drogas com pena agravada, bem como a de porte para consumo pessoal com penas que não permitem o encarceramento. O motivo desta dupla criminalização é que não há tráfico de drogas se não há interesse em adquiri-las. Com efeito, o traficante alfere renda e a utiliza para adquirir armamento e ampliar seu poder dentro do seu território, somente por meio da comercialização do produto, ou seja, por meio da venda a um usuário final, afirma Rodrigo Pacheco. Essa compreensão, de acordo com o presidente do Senado, vem sendo desafiada em julgamento no STF, em que um cidadão busca sua absolvição, pedindo a declaração de inconstitucionalidade do artigo da lei antidrogas, que prevê punição nos casos de consumo pessoal. Até o momento, há quatro votos favoráveis ao pedido. Em proposta da emenda à Constituição, visa conferir maior robustez à vontade do constituinte originário, na esteira dos dispositivos anteriormente elencados, ao prever um mandado de criminalização constitucional para as condutas de portar ou possuir entorpecentes e drogas, a fins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Essa medida, uma vez promulgada, daria respaldo à validade do artigo 28 da lei nº 11.343, de 2006, detalhou Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado também observou que a jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de que emendas constitucionais possam ser editadas como consequência de decisões de constitucionalidade do tribunal. E concluiu, e reconhecem, inclusive, que estas merecem maior deferência pelo tribunal, motivo pelo qual consideramos adequada a eleição desta via, uma proposta de emenda à Constituição para sedimentar definitivamente a opção feita pelo contribuinte originário a respeito do tema. O Brasil vai reagir. O Brasil de bem vai mostrar que os seus representantes estão lá para defender o bem comum e todo cidadão de bem. O Brasil precisa mostrar que nós temos instituições nesta nação, mas é para que o povo seja servido e não para ser dominado por elas ou por seus integrantes. Você que nos acompanha, deixa aí a sua mensagem, a sua opinião sobre este assunto. Mais uma vez, o Senado se movimenta. A medida, a PEC já está na mesa de Davi Alcolumbre. Agora, é preciso que o Brasil se una para cobrar deste senador, Davi Alcolumbre, o movimento que já foi protocolado. Rodrigo Pacheco, assustadoramente, já fez a sua parte. Agora, é hora do Brasil botar para quebrar e mostrar a Davi Alcolumbre que nós estamos de olho. Estamos atentos e queremos que os nossos representantes trabalhem em favor da vontade do povo brasileiro. Olha, eu quero convidar você a dar um pulinho aqui no link da descrição para você poder acessar uma oportunidade extraordinária de você trabalhar e ser valorizado pelo seu trabalho. Está cansado de trabalhar e ganhar pouco? Está cansado de trabalhar e não ser valorizado? Eu sempre digo aqui que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Por quanto você vende o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? É o que você está ganhando hoje. Se você não está satisfeito, ou se você tem olhado para um futuro, você tem vislumbrado poucas oportunidades de você ganhar mais dinheiro do que você está ganhando hoje, esta oportunidade para você. Nós estamos com vagas abertas para você começar hoje mesmo, fazer uma renda até R$ 5.500,00, fazendo parte de uma equipe poderosa e fantástica que vai ensinar você a colocar dinheiro no seu bolso, fazer uma grana de verdade, trabalhando em uma plataforma incrível que pode render para você uma oportunidade extraordinária de mudar de vida. Rodrigo, como que eu faço isso? Bom, parte do princípio de que você precisa dar um pulinho aqui no link da descrição, você que está me assistindo pelo YouTube, ou se você está me assistindo pelo Instagram, você corre aí no link da bio e acesse esta oportunidade. Deixa eu dizer para você, você vai perder aí uns 5 minutinhos, uns de 5 a 10 minutinhos para você ouvir a instrução que daremos para você. E aí você toma a sua decisão, se você achar interessante, ok, cai para dentro, vem ganhar dinheiro com a gente. Se você achar que não, está tudo certo, você segue a sua vida, toca o barco, seja feliz. O que eu desejo para você é que tudo dê certo para você, tá bom? Mas eu não poderia deixar de mais uma vez validar essa oportunidade e convidar você a ganhar dinheiro junto com a gente, trabalhando, repito, em uma plataforma poderosa que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua maneira de pensar tempo em relação a dinheiro. Você assistiu Brasil Acima de Tudo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias. Todos os dias.